Música Depois de conduzirmos 800 quilómetros pelas estradas da Grécia, chegou a altura de mudarmos de meio de transporte. Estamos a descer o rio Éveros na fronteira entre a Turquia e a Grécia com o nosso amigo Tanassis, um pescador local. E ouvimos histórias incríveis porque ele viu migrantes a tentar atravessar este rio sobre circunstâncias muito difíceis. Viu famílias a tentar atravessar o rio e, claro, contrabandistas com botes. O rio Éveros está localizado perto da cidade de Alexandrupuli e forma uma fronteira natural entre a Grécia e a Turquia. Durante anos, migrantes e refugiados têm se arriscado a atravessá-lo, tentando chegar à Europa. Tanassis lembra-se de um incidente particular que o traumatizou. Vi com os meus próprios olhos como é que um homem se pode afogar em apenas meio metro de água. É como pegar numa pedra e atirá-la à água. Ele chegou ao fundo tão rápido. Havia outra pessoa ao lado, de pé, que o agarrou de costas e o puxou para fora de água. Pensei que ele se afogaria, pois não sabia nadar. À medida que percorremos a região, compreendemos rapidamente que a migração é uma questão sensível. Este é um dos principais pontos de entrada na Europa para os refugiados. Para reduzir o número de travessias, o governo grego construiu, em 2012, uma cerca de 10 quilómetros na única parte da fronteira entre a Grécia e a Turquia, que não está dividida pelo rio Éveros. Isso não impediu, no entanto, que algumas pessoas tentassem atravessar. Estamos mesmo na fronteira entre a Turquia, do outro lado desta cerca, e a Grécia. Esta é uma área muito sensível e foi extremamente difícil obter autorização para filmar aqui. Faye, podes dizer-nos mais sobre este lugar? Como disseste, esta é uma área muito sensível por causa das difíceis relações entre a Turquia e a Grécia e, ao mesmo tempo, por causa dos fluxos migratórios que nunca acabam. São mais elevados, naturalmente, durante o verão e a primavera porque os refugiados e migrantes podem atravessar o rio mais facilmente. Os migrantes e refugiados que conseguem chegar à Grécia acabam frequentemente neste centro de acolhimento. Aqui estão 250 pessoas, na sua maioria da Síria, Iraque, Afeganistão e Paquistão. Cerca de metade são menores ou jovens adultos. A minha família está no Iraque. Estou aqui sozinho. Por que é que a sua família não veio? Porque não têm dinheiro. Por isso ficaram no Iraque. Para onde quer ir? Para qualquer país, desde que haja humanidade. São várias as famílias iraquianas que se encontram aqui. Tal como todos os outros refugiados, estão a aguardar que o processo de pedido de asilo seja concluído, o que pode levar várias semanas. Os desenhos deixados pelas crianças ilustram o difícil caminho que tiveram de percorrer, especialmente porque a cerca fronteiriça fez com que se aventurassem em águas revoltas. Cercas ou outras medidas não impedirão os fluxos de refugiados, mas podem conduzir a pontos de passagem perigosos, que têm consequências graves para a vida ou a saúde das pessoas. O rio Éveros não é o único curso de água que os migrantes atravessam. Recentemente, os contrabandistas abriram uma nova rota, trazendo refugiados de barco, diretamente da Turquia, para Alexandropoli. Após três tentativas, conseguimos chegar aqui. Atravessámos a fronteira e chegámos a Alexandropoli. Estamos aqui há três meses. E então, apanharam o barco da Turquia e chegaram a Alexandropoli? Sim. A história deste casal é corroborada pelas conclusões deste jornalista local, que testemunhou em primeira mão a chegada de refugiados ao porto de Alexandropoli. Se esta rota migratória se tornar uma tendência, será um desastre humano. Teremos um grave problema. Veremos pessoas a afogar-se em maior número do que hoje. Haverá muito mais vidas perdidas e isto é algo muito recente para as autoridades. A localização geográfica do Éveros coloca-o na vanguarda da rota migratória da Ásia e do Médio Oriente. Independentemente das medidas de segurança tomadas pela Grécia, o apelo da Europa continuará a levar muitos refugiados a arriscar as suas vidas para conseguirem chegar.